Desde que eu sou criancinha, bem menininha mesmo, quando a gente começa a ter ideia das coisas que a gente vê o papai, mamãe, amiguinhos, escola, namoradinhos, eu nunca tive interesse. Nunca gostei de nenhum garoto da minha escola, nunca fui fã de ninguém. Eu tinha oito aninhos de idade, quando eu me apaixonei pela minha coleguinha da sala de aula. Ela era linda e ela mexia comigo, e eu contava os dias assim, as horas assim, sabe, que eu tava do lado dela, eu queria que o tempo parasse, eu amava ir pra escola só pra estar do lado dela. Claro, me aproximei, viramos amiguinhas de escola e eu tinha um sentimento muito, muito bom por ela, sabe? E eu sabia que, de certa forma, eu era diferente das minhas coleguinhas, porque eu fui crescendo, o tempo foi passando, e eu percebia que eu era diferente. Meu jeito de vestir, meu jeito de ser, meu jeito de falar, os meus gostos, tudo, parecia que eu realmente gostava de mulheres, mas eu não tinha certeza. Mas eu nunca tive interesse por homens. Eu não sei se a minha mãe sacou isso, se ela via isso em mim, ou se ela tinha medo, eu não sei. Mas um dia nós estávamos sentados na sala, e minha mãe tava assistindo televisão, e tinha um casal lésbico, eram duas mulheres pegando. E a minha mãe, ela surtou. Que nojo! Isso é ridículo! Como que duas mulheres vão ficar se esfregando? Como que elas vão ter filho? Porque é um absurdo! Porque estão desrespeitando a tradição brasileira? Que eu nunca permitiria isso dentro da minha casa? Que eu sou capaz de matar um filho se aparece desse jeito? E minha mãe, ela botava tanta pressão, e ela demonstrava tanto ódio, E ela tinha tanta homofobia, que eu morria de medo de falar qualquer tipo de assunto assim com a minha mãe. E todas as vezes que ela ia vir conversar comigo, sobre me cuidar, que eu tava começando a ficar pra adolescente, que eu ia começar a ter interesse em garotos, sei o que, eu ficava daquele jeito, sabe? Tentando falar pra ela assim, não mãe, eu não tenho muito interesse em garotos, nunca tive, né? Eu queria falar isso pra ela, mas ela era tão fechada que eu nunca tive coragem. E ela sempre impunha, né? E impunha assim, que tinha que ser do jeito dela, que eu tinha que namorar um rapaz do jeito dela. Não era, além de namorar um homem, ela ainda queria que eu namorasse um homem da aprovação dela, do jeito dela. Então ela sempre foi muito rígida e agressiva. Ela sempre foi muito agressiva no jeito de falar, entendeu? Se ela não gosta de alguma coisa, ela te humilha com muita facilidade, ela te bota no chão, ela te desmerece, ela usa a sua aparência pra te diminuir. Cara, eu amo a minha mãe, sou apaixonada na minha mãe. Mas esse defeito dela é um defeito que mata qualquer tipo de filho, assim, de desgosto, sabe? Mas eu também não queria matar minha mãe em desgosto, porque era exatamente essa palavra que ela usava comigo. Que desgosto. Já imaginei um filho chegar pra uma mãe falando, mãe, eu gosto de homem. Você cria um homem pra quando chegar falar que gosta de outro homem? Minha mãe era desse jeito. Então, ela sempre me bloqueou, né? O tempo foi passando. Eu fui ficando adolescente, eu fui ficando mocinha, eu fui ficando jovem e nada de relacionamento. E minha mãe começou a botar pressão. Eu tinha que namorar, eu tinha que aparecer com um homem, cadê meus namoradinhos, cadê os meninos? E eu nunca falava disso com ela, eu nunca gostava. E eu me dava de sistemática, uma filha sistemática, uma filha que gosta de estudar, uma filha que tá focada em estudo. Não, mãe, eu tô focada em estudo. Não era porque eu realmente era focada em estudo, é porque quando ela falava de relacionamento, eu até fingia. Ela me mostrava alguns garotos, queria me apresentar aos filhos das amigas, eu conhecia. Mãe, não tô afim, tá, eu quero fazer faculdade, quero... E ela falava com o maior orgulho do mundo, ai, porque minha filha não pensa em namorar, porque ela quer fazer faculdade, que não sei o que e tal. Mas eu acabei apaixonando por uma menina do meu colégio. Eu me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim. E até então eu nunca tinha beijado, eu só tinha gostado, mas eu nunca tive nenhum tipo de contato, nem com homem, nem com mulher, nunca tinha beijado na boca, com quase 16 anos de idade. E eu acabei beijando essa garota. E acabei... Tô arrepiando. Acabei que fiquei muito apaixonada por ela. E ela ficou muito apaixonada por mim. E nós passamos a viver um relacionamento. Só que, claro, que era escondido. Ela passou a frequentar mais a minha casa. E a minha mãe não gostava dela. No começo, eu tentava levar ela lá em casa quando minha mãe não tava. Depois, acabou que minha mãe começou a perceber que era, tal, e começou a ficar meio em cima. E ela começou a falar mal da garota pra mim, começou a falar mal da minha amiga. E automaticamente, como ela tava passando a ser a minha ficante namorada, eu comecei a defender. Porque eu tava apaixonada por ela. Então minha mãe falar mal de uma pessoa que eu sou apaixonada me machucava também aquilo. E com as minhas defesas, a minha mãe começou a me atacar mais ainda. Por que você tá defendendo essa garota? Qual que é o problema? O que é que é? Eu não sei se eu sempre demonstrei que eu era meio assim, tinha um comportamento meio masculino. E ao mesmo tempo demonstrava que gostava de garota, mas nunca tinha sumido. Eu não sei, eu acho que minha mãe já sabia, mas ela não queria aceitar a situação. E foi onde a crise começou. Ela não aceitava essa amiga dentro da minha casa. Ela não aceitava a gente ir junto. Ela não aceitava a gente ir lá. Se ela ficasse sabendo que eu tinha saído com a garota, ela me xingava de tudo. E a gente começou a entrar num estado muito crítico dentro do relacionamento meu e da minha mãe. E eu comecei a ficar muito depressiva. Eu comecei a chorar muito, a sofrer muito. Um dia, minha mãe chegou de serviço, essa minha namorada tava com a cabeça aqui no meu colo. A gente tava na sala assistindo filme, cara. E eu fazendo carinho assim na cabeça dela. E minha mãe chegou. E minha mãe começou a xingar ela de tudo. E começou a xingar nós duas. Assim, pesado, sabe? Tipo, vocês estão parecendo duas sapatonas. Vocês são ridículos. Nossa, ela começou a falar muita coisa. Ela me humilhou muito, humilhou muito a minha namorada. Eu pedi pra ela, vou ir pra casa. Vai embora, por favor. Depois eu te ligo. Ela foi embora. E eu tentei conversar com a minha mãe. Foi quando eu falei pra ela que eu tava gostando de garotas. E naquele momento, minha mãe pegou uma faca. E começou a falar pra mim que se eu gostasse de mulher de verdade, ela me matar. Porque ela preferia uma filha morta do que uma filha lésbica. Isso pra mim foi o maior trauma da minha vida. Ela não aceitar. E ainda... Vocês já imaginaram? Uma mãe, tipo, pegar uma faca pra te matar. Tipo, falar pra você que prefere você morta do que você amando uma mulher. Tipo, só porque eu amo outro sexo, cara. Tipo, isso não deveria ser assim, né? E ela me mandou pra fora de casa. Ela mandou eu ir embora. E aí eu tive que pegar tudo que era meu. Não tinha pra onde ir. Eu fui pra casa de uma tia. E cheguei lá, eu desabei, contei tudo pra minha tia. E eu não tive apoio, porque minha tia é cristã. E ela não aceita. Ela também acha que minha mãe tava certa. Que minha mãe tava querendo meu bem. Porque ela me disse assim... Ai, minha filha. Quando a gente tem um filho, a gente sonha tanta coisa pra esse filho. E aí, de repente, esse filho cresce e escolhe ser uma coisa que a gente não sonhou. Mas, cara, filho é criado pro mundo. A gente não tem que ser o pai e a mãe da gente que quer que a gente seja. Eles têm que entender isso, né? E é isso que eu quero ser pra minha futura filha. Eu quero que ela seja livre. E se ela chegar aí me falando que gosta de homem, de mulher, gosta dos dois, gosta de três... Esse é o problema dela. Eu quero amar minha filha independente de qualquer coisa. E eu não tive apoio da minha mãe. E eu acabei voltando pra casa. E até hoje, eu sofro. Eu me sinto... Eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou uma pessoa que tem uma crise de pânico. Eu tomo alguns remédios pra me sentir melhor. Eu desenvolvi alguns tipos de problema no estômago. Por conta de não conseguir ser eu. De ter que ficar usando uma máscara dentro de casa. E a minha mãe falou pra mim que só me aceitava dentro de casa se eu fingisse que não era aquela menina que fica agarrando mulher na rua. Sinto que, cara, até hoje eu tô com a minha namorada. Tem dois anos e cinco meses que a gente tá junta. Eu amo ela demais, igual eu amo a minha mãe. Mas é triste saber que eu tenho que dentro da minha casa não ser eu. Que a minha namorada não pode ir lá. Que eu não posso falar com a minha mãe sobre os meus problemas. Que eu não consigo, sabe? Não consegui realmente me desenvolver 100% por conta do bloqueio da minha mãe. E eu comecei a identificar a homofobia dela desde que eu era criança. Então, às vezes, o pai e a mãe vê que a gente vai ser uma criança que vai ser homossexual. E já começa a impor esse tipo de opressão pra ver se a gente volta a ser o que eles gostariam que a gente fosse. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Eu gosto de meninas, eu amo mulheres. Eu vou lutar pelo meu relacionamento eternamente. Uma hora eu arrumo um emprego, eu fico independente, eu arrumo minha casa, eu me caso. E minha mãe vai ter que aceitar essa situação. Oi, aí, minha cat, tudo bem com vocês? Eu escolhi esse vídeo, exatamente essa história. Exatamente porque ela fala sobre um comportamento mais de pai e de mãe, né? Que é identificar que o filho tá partindo pro lado homossexual, ela tá mostrando quem ela é. E o pai e a mãe acreditam que, dependendo da opressão que eles colocam sobre a vida do filho, o filho vai mudar. E, na verdade, só faz o filho se bloquear de ser quem ele é de verdade. Ele passa a ser uma pessoa traumatizada, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa e uma pessoa mentirosa. Porque ela começa a mentir pra todo mundo quem ela é de verdade. E isso faz mal porque ela não tá mentindo porque ela quer. Ela tá mentindo porque ela não foi aceita. E não ser aceito por um pai e por uma mãe dói mais do que a gente mesmo não se aceitar. Entendeu? Porque a gente espera. Às vezes a gente descobre que, poxa, um exemplo, poxa, eu tive esse problema aqui de saúde, mas você não quer acreditar. Mas o seu pai e sua mãe te apoiam em curar, em fazer o tratamento e você sente uma força, sabe? E quando você tá não comparando, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu acho que sexualidade é uma coisa que você nasce com ela e isso tem que ser respeitado em todo e qualquer momento. E o propósito desse vídeo é se incentivar os pais a apoiarem e a pararem de plantar na vida do filho os seus sonhos e projetar no seu filho a sua vida, a sua vontade. Entendeu? Eu sei, eu sou mãe agora. Eu sou mãe de um garoto. E eu sempre falo pra todo mundo. Gente, meu filho tá sendo criado pro mundo. Se ele falar hoje assim, Mãe, eu não quero ser youtuber, você me fez ser famoso desde criança, mas hoje eu quero trabalhar dentro de um avião viajando o mundo inteiro. Vai. Mãe, eu quero ir morar com um amigo lá em São Paulo pra estudar. Vai. Meu filho tá sendo criado pro mundo. O que eu tenho que passar pra ele se chama valores. E quando um pai e uma mãe oprime um filho por conta da sua opção sexual, da sua opção não, porque não é nem opção. É uma coisa dela, que ela nasce com aquilo, quando você bloqueia aquilo, você tá bloqueando seu filho não só do lado amoroso, como se desenvolver no lado profissional, no lado social, em vários tipos. Você acaba traumatizando o seu filho. Então eu peço pra todos terem consciência disso. Isso ser respeitado. Isso não precisa ser comentado, não precisa ser falado, não precisa ser motivo de assunto na roda da família. Isso só tem que ser respeitado. E ponto. Se você também passou por esse tipo de situação, se você teve um processo de aceitação, se você não foi aceita, ou se você foi muito bem aceita, me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.